Cadê meu abraço? De onde ele veio? Eu não sei, ele só apareceu na hora certa. Ele falou de viajantes do tempo. Ruby, quer saber qual é o meu segundo? Eu tenho todo o universo na palma da minha mão. E eu sou solitário. Então adoraria que viesse comigo. Quem é você? Eu sou o doutor. Essa é a TARDIS. É uma máquina de espaço e tempo. Isso é seguro? Não faço ideia. E se eu mudar a história só de pisar numa borboleta sem querer? Isso não vai acontecer, não é? Algum problema? Nas minhas aventuras. Eu nunca tinha visto nada assim. Ai, meu filho, então... Esse lugar é completamente louco. Tudo tem caminhado pra esse lado sobrenatural. É um monstro? Mas que bobagem. Monstros não existem. São só criaturas que você não conhece. Existem vastos poderes além do universo. O mundo todo pode ir pro fundo do poço. É isso que a gente quer impedir. Eu ainda sou mãe dela. Eu preciso saber que ela vai ficar bem. Você vai protegê-la? Eu vou protegê-la. Prometo. Eu precisei de um tempão... ...para perceber por que eu tô aqui. Eu vou salvar o mundo. Tudo é possível. Tudo é possível. Time may change me But I can't trace time But I can't trace time But I can't trace time But I can 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 trace time